Chaves, nunca tinha visto uma bola como essa? Não, parece que vai ter um filho. Ai, é verdade! Mamãe, mamãezinha, temos que levá-la ao hospital. Ah, mas quem? A minha bola. A sua bola? Sim! Pra quê? Ela vai ter uma bolinha. Eu não entendo. Foi o Chaves quem disse. Só podia ser o Chaves mesmo. Você chegou tarde na distribuição de cérebros, não? Não me lembro. Claro. Não liga pro que ele fala, tesouro! Está bem, mamãe. Do que está rindo? Porque você chegou tarde na distribuição de cérebros. E você não chegou tarde? Mas claro que não, porque eu nem sequer fui lá. E eu... Não? Não... Obrigado.